Ontem a gente bateu um papo sobre esse maravilhoso Civic, hoje é mais especial ainda, a parte que vocês gostam, dá um acelheiro, a gente vai passar no túnel e vai fazer um teste zero a cem nesse carro, três vezes pra ver o melhor tempo que ele faz. A gente tá falando de um Civic 1.6 com motor praticamente original, alguns detalhes já, mas que é o meu manual, que é a parte mais legal, fechou? Já deixa o like e bora pra dentro do vídeo, bora pra dentro do vídeo, bora pra dentro do carro, mas antes, segura essa produção top em três, dois... Tchau, tchau! Rapaziada, essa é a Tigua que vocês estão vendo aí na frente, vai ser gravada amanhã, mas hoje é a hora do manco, né? É a hora do... sem VTEC, né? Você usa esse carro no dia a dia mesmo? É, então, é... dia a dia, assim, é pra onde eu vou, né? Porque pra mim não compensa pro trampo, é... eu trampo no centro, né? Ah, não, aí vai ter metrozão. Então, é, aí é estacionamento, é medo de nós vir... vir zoar o carro, sabe? Então... Mas aí, os caras não tão preocupados com o banco, pode escolher... Pronto, tá? Onde que é? Você vai sair pra rua, né? Aí pega a primeira direita, já. Faz aqui, né? Tem que ser ventilado, mano, porque você sai de... Tem uma suspensão original, né? Original, digamos. Fixa? É, fixa, é, ouça... Isso aqui tá pra caralho. Vamos ver. Olha aqui, não faltou nada, hein? Só o que você falou, né? Só o que eu falei. Se você quiser ligar a luz aqui, mano. Ah, peraí. Tem que ficar escuro. Aí, cara. Essa luzinha... Não ajuda muito também não, porque a gente tá... Tá no... Coisa, pode me apagar, porque ela tá ao contrário, ela tá fazendo luz aqui, isso... É, então. É bom, mas é feio, aí esconde, né? Os caras não ficam chamando borracha, mano? Ah, mano. Às vezes, né, mano? Os caras veem um carrinho mais mexidinho, assim, mais... Diferente, né? Eles já jogam uma segunda, já... Pica atrás de mim, já. É foda. Bem jeito, né, mano? Eles já dão os aceleros nos carros legais. Patamar, né? O patamar do carro. Ah, já, mano, já. Mano, e uma vez eu fiquei feliz, mano. Veio um Corolla... 2.0 dos novos, mano. Mas é automático, né? Veio... Veio dar umas aceleradinhas, eu fui, mano. Na hora que eu fui, ele não veio. Eu falei, cara, eu, mano... Aí o cara parou do lado e falou, caralho, mano, tá andando muito. Eu falo, nossa, mano, você acelerou o carro. Eu ainda acho que o que o cara deixou pra eu levar, né, mano? Pra deixar você feliz. É, mano, porque... Mas... É, esses dias eu fui num evento, aí eu tava voltando do... É, eu fui lá na... Aqui? Hoje, direto, né? Aí eu tava voltando da aldeia da serra. Aí o cara alugou um Onix, mano. E ele tava, tipo, metendo o louco com o Onix lá no track, tá ligado? Aí na volta, a gente voltando... Ah, aqui é o custo do mate, né? Ah, do mate, né? Vamos falar a calda dele. Aí ele meteu o louco na volta. Acelerando com todo mundo do meu grupo lá. Aqui mesmo, né? É. Com todo mundo do meu grupo lá, tipo, zoando, tá ligado? E acelerando com ele lá, Onix.0, né, mano? Mas é, é motorzinho mais novo, né, faz? Já fiquei queimando de tomar pau, né? Falei, pô, apenha só toma Onix, né? Mas não, aí, tipo, carreta nele. E com a Orsa, é... É, quem mais? Que eu já acelerei também. Subara 1.8, já, já, pra levei também. Assim, tipo, pouca coisa de diferença, né? E o próprio CVQX, né? Que ele tem 127. 127. É. E eu não dei pau, Mas eu andei do lado, tipo... Com taludo e tudo. E ele tava com 17 também. Mas é legal, mano. É legalzinho o carro. Eu gosto bastante dele. Dá pra se divertir. E qual a expectativa do 0 a 100? Que você já falou, até no outro vídeo, explicou melhor, mas... Ah, mano. Eu ia falar só pra galera. Eu acho que... Eu acho que uns 12, 13. Por aí. O Citra faz menos. Ah, é. Faz menos. É que eu tô estudando um pouco pra não passar vergonha, né, mano? É melhor fazer mais baixo que mais alto, né? É, é. Exatamente. Ela passa o 7.5. É, faz 7.5. Chega lá, faz 12, tá ligado? Aí, fodeu. A gente vai fazer assim, rapaziada. A gente vai pro túnel. A gente precisa ouvir esse enrolo maravilhoso. E aí, logo em seguida, a gente faz o 0 a 100. Fechou? Fechou. Beleza. Bora, contorno. É, segura que aqui vai ter um radar. Quantos carvalos que tem esse carro? Mano, ele tem... Eu vou pôr adianto que vai deixar ele gritar aqui. Mano, ele tem... Ele é original, tem 106, mano. Tem 106. Puxa bem, velho. E puxa bem até, né, mano? Não tem me tag. É que eu falo, tipo, ah, não é porque o carro tem 600 cavalos que o carro dá a hora de andar. Sim. E tem carro, mano, que eu já andei, tipo, de 70 cavalos. Que você, mano, puta, tesão, acelerando ou não? Sim, sim. É muito do carro. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou rondeiro, né? Sim, você gosta do Honda, né, mano? Mas, mano, eu gostei do carro, velho. Legal, né, mano? Puxa bem até. Puxa bem, né? Puxa bem, né? Só que a gente precisa concordar que você não é lá um rondeiro muito raiz, né? Ah, não deixei cortar, né, mano? Verdade, mano. Verdade. Eu só tava olhando, sete pau e pouquinho cortou. Ah, não, quase. Ui! Falei, não, vou trocar aqui, né? Deve ser carro emprestado, não sei, mano. Rondeiro, quer rondeiro. Não, pode deixar. Na próxima, vai acelerar que vocês vão ver. Eu vou fazer dingue no manual do rondeiro. Rapaziada, se liga como eu, o rondeiro raiz fez. Ele gostou. Não fizer de outro nem me miti, mano. O trecho lá do Japão lidei inteiro. Daí fui, mano. E de boa. De boa. E o meu carro, eu tinha o New Civic, né? O Voto 8, né? É. Ele tinha o Reflex, sabe, da Catan, né? Sei, sei, sei. Da Heavy Rapp. Cara, o corte dele é igualzinho. É até mais legal que o do SE. Caramba, mano. Porque você vê, tipo, o Civic. O que era? O New Civic. O New Civic, o Voto 8 mesmo, né? Vamos lá? É, no automático. Só a gente com automático, né? Ah, é verdade, é verdade. Aí, tipo, quando ele corta... Aí você pega o SE, ele já corta um pouco mais rápido, né? Sim, sim. E vai. O meu, por causa desse flash, ele cortava, mano, muito rápido. Ele cortava... Aham. Era tipo o 3-step, né? Era. Nossa, mano, era muito tesão. Até hoje, juro por Deus, até hoje tem comentário da galera perguntando. Dami, o que você fez no seu carro de cornet desse jeito, mano? Caramba, mano. E eu conheço o dono do carro, ele mora perto de casa e ainda quero comprar aquele carro de mão. Nossa, era o Petro. Não era um preto? Era um preto, corda preto, mas... Não era um preto. Mas eu lembro desse carro, mas eu lembro que vocês iam no evento lá. Eu fui, inclusive, eu fui no JM20 lá, mas eu fui com o carro do meu pai, né? Que o meu tava pronto ainda. E eu vi seu carro lá, mano. Eu vi lá que vocês iam lá, foi bom. No Bivy. Inclusive, a gente tirou foto com vocês, você não lembra? Não, não foi no JM20, foi no... Foi no... Foi no... Vai entrar direita aqui. Direita. Foi no Tiranos, que a gente tirou foto com você. E agora, rapaziada, chegou a parte do túnel, onde a gente vai ver a ressonância do carro no túnel. Só aumenta o volume e curte que vale a pena, mano. Pode ir? Não, não. Tem um andar no meio. Pode ir. Vai, pode ir. Aqui vai dar uma quicada, eu acho. Não me engano, hein? Quase cortou, hein? Então, essa é a parte legal. Por que, rapaziada? Aqui é o primeiro teste, a volta é longa. Aí dá. Ah, a volta é mais longa, né? É, a volta é mais longa. Mas foi quase. Olha, ele ficou aí. Falou, vou gritar, vou cortar. É que era a subida. Faz muita diferença. É verdade, é verdade. Não tem torque, né, mano? Não tem torque. Você pensou mesmo que, ó... Não tem torque, mano. Tem torque. É a direita aqui. É isso. Tô ansioso pra eu ir no 0 a 100, mano. Aqui em cima. Tá vendo? Os dois ali, ó. Aí, imagina. Pode ir. Agora é rondeiro. Agora você pode falar que você é rondeiro nessa porra. Agora, porra, né? Ah, é porra de um rondeiro aqui no quarto de gira. Agora cortou, porra. Nossa, tava até dentro do meu coração aqui já, velho. Você tá louco. Rapaziada, comenta lá o que vocês acharam do rompo desse carro, mano. Tá maravilhoso. Mesmo sem VTEC, mano. O rompo é muito gostoso. Tá legal, né, mano? Só que agora chegou a hora que todo mundo gosta. Meu Deus, mano. Que é a capa do vídeo. É o 0 a 100. Até a medo, né, mano? O 0 a 100 em apenas 13 anos. 0 a 100, sim. Faz sim, faz. O 5 é ótimo. Entra a direita aqui. É o meu posto que a gente tá gravando. Só dá o retorno. Tá. E é isso aí, rapaziada. Já vai lá embaixo. O momento é que você tá achando. E agora a gente vai fazer uma parte muito boa. Que é a parte do 0 a 100. Só pera aí. O bom manco, é. O bom manco, é. Boa sorte, nego. Primeira passagem. Boa. Bora com o manco. 60. 100. Deu, 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 deu. Tem radar, inclusive, aqui. Vou dar uma na frente. Pode ir. E aí? Caralho. Segunda passagem. Boa sorte, mano. Valeu. 60. 60. 100. Boa. Caralho. Quarta-mile. Ouve o pai. O pai sabe boas dicas, caralho. Quase. Baixou um segundo. 11.6. Quanto? 11.6. O que é, mano? Conta a Luda, velho. Conta a 8.5, irmão. O que é, mano? Tá ré, caralho. Rapaziada, eu falei merda. Ele abaixou só 0.2. Agora a gente vai fazer uma terceira tentativa. Aproveitar aqui de madrugada. Não tem ninguém vendo. Pode ir, nego. Tá valendo aqui já. Só porque eu falei que não veio ninguém, veio os dois caras agora. Boa sorte, mano. 100. Deu, 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 deu. Boa, rapaziada. Terminamos aqui o acelero. Eu particularmente gostei. O que você achou, nego? Ah, foi dentro do meu esperado, né? Mas eu gostei bastante, né? Na Copa Manco, não é tão manco, né? É, a gente tem que levar em consideração que a gente tá falando de um carro sem VTEC. Que aí já diminui os seus 21 cavalos. Com roda, tá lá, larga. Num carro sem torque, qualquer peso faz diferença. O original ele é o quê? 7? Ele é 106. O que? A tala dele? A tala. Ah, é 14, se eu não me engano, é a tala 6. É, um pilhãozinho pequeno. Aí ele saiu de uma tala 6 pra uma tala 8,5. Faz muita diferença isso no carro. Tira duas pessoas, então sim. Foi um tempo bom. Comenta lá embaixo o que você achou. E, mano, eu indico como bom o primeiro carro, hein? Tamo junto, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo, tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.